A voz da igreja e o ensinamento social cristão De fato tivemos um belíssimo encontro em São Félix do Araguaia para se falar de programação para os próximos tempos das comunidades eclesiais de base. O encontro foi maravilhoso porque a presença das pessoas é sempre uma presença muito qualificada. São pessoas muito comprometidas com a fé, são comprometidas com a igreja e são comprometidas com a transformação da sociedade. O ensinamento social cristão está vivo e presente nas comunidades eclesiais de base porque a igreja que vem da base, a igreja que vem de Jesus Cristo é uma igreja que busca a libertação total da pessoa humana e também das estruturas. São Félix do Araguaia, longe, 1870 quilômetros de Juína. Uma distância geográfica, mas uma proximidade tão forte pelo ardor missionário com que as pessoas se encontraram, estudaram, planejaram e decidiram o futuro das comunidades eclesiais de base no Mato Grosso. Belíssimo encontro porque ele vai tornando cada vez mais a igreja do Regional Oeste 2 do Estado do Mato Grosso uma igreja viva, dinâmica e atenta a tudo aquilo que acontece ao nosso redor dentro da nossa vida de igreja e de comunidade. A voz da igreja e o ensinamento social cristão